Dig Dig Jai, Dig Jai, bye bye Rainbow Six comigo Dig Dig Jai, olha, desenterrei mano, se você curtiu, se você começou a cantar aí na sua cabeça, Dig Dig Jai se você continua, não fique envergonhado, você só está velho Nossa, que é outra? 10, 11 10 segundos para a inserção 5 segundos para a inserção Calma, foda-se até a localização da bomba e desative-a E aí E aí E aí Eles vão ficar ali com o tempo Eles estão muito extraídos com o meu drone, velho E esse é só o primeiro Eles não vão se... Ai, errei Tem mais um drone, foda-se Foda-se Cara, eu vou finalizar isso no drone, vambora O drone mais chato do planeta, velho Esse drone tá um tosse Nossa, mano Esse cara tá um tosse Ele tá chorando de raiva lá, velho Aqui, aqui Esse cara tá meado, velho, tô ligado Ah, manda pra ele, manda pra ele Vamos lá, caralho Foi divertido, pelo menos isso Mano, prazer no cara da Twitch, velho Nossa, os caras... Nossa Nossa, os caras devem estar... O grau de tecido, mano Mano, você tira completamente a concentração no tipo Que você faz o mundo da Twitch Completamente, você estabiliza os caras, velho Ai, ai Deu ruim, caralho Deu ruim pra caralho Caralho, matei um Vambora Já? Já é, então Foi Queria ser chatinho, mas não consegui Ah, eu pulei no Poison Sério que eu fiz isso? Fica de bom Tem que arriscar Porque a única chance que eu tenho de matar todos é assim Me perdi no mapa Eita, bateu o game Cabeu Que caguei, tu sabe Sério, xiii Três Caralho Mano, eu tô só no dronito, só no dronito. Sempre tem, sempre tem, os caras sempre se distraem com o drone, não acabou, né? Aaaaaah, nossa linha! Venha comigo, vamos ver. Venha. 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 Punição, cara! Eu não vou dar uma bomba. Eu vou dar uma bomba.